Salve galera, tá Marzinha na área, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma live aqui com o Alexandre. Fala Alexandre, tudo bem? Fala pessoal, boa noite. Tudo bom? Beleza. Cara, a gente vai falar novamente em continuação, né? Quem assistiu o último vídeo. Nossa saga. Nossa saga, né Alexandre? Sobre conta PAN. Quem quer saber mais o que é conta PAN é basicamente um... Um Forks, que é compartilhado entre as contas, né? Que vocês vão seguir a gente. O capital BINI para investimento é 55 dólares. Qualquer dúvida adicional pode me chamar. Tem meu Telegram, meu Zap. Tem o Telegram, Zap do Alexandre. Tem o Telegram, Zap do SM. Por isso que é TSM. Tamarzeira, SM e Molina. Beleza? Alexandre, segue aí. Toca o barco aí, a live sua. Fica à vontade. Fala aí como está o resultado. Lembrando galera, é um vídeozinho curto. Para a gente não perder muito tempo, beleza? Então, vamos lá. Seguindo aí a nossa gestão, né? E pegando aqui em questão de viabilidade, a gente fez um filtro aqui buscando um draw-draw interessante e uma rentabilidade acima de 50%. Então, o nosso draw-draw aqui, a gente buscou 25% e menor, né? E uma rentabilidade acima de 50% das bancas. E a gente já está entre os melhores aqui da corretora, tá? Sendo que nós só temos 153 dias. Isso é muito importante. Porque a maioria dos top-ranking das corretoras, olha só, Tamar, tudo com 1.000, com 2.000, com 600. Nós só nem 200 dias tem e já bateu aí nessa proporção. Então, a nossa gestão já rendeu 70%. Ah, Alexandre, rendeu pouco e tal? Não, cara. O mercado está muito volátil, né? Tem guerra em dois países acontecendo. A gente não está tendo draw-draw, mesmo com notícias impactantes. E quem é do mercado de Forex, só vê grupo quebrando, entendeu? Nós aqui, firme e forte. Isso que importa. É crescer e ser gradativo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma conta de um dos nossos parceiros que está com a gente, tá? Eu vou compartilhar aqui. Está vendo aí, Tamar? Sim, sim. Então, maravilha. Esse é o gráfico que você, como seguidor, se for querer seguir a gente, você vê seu saldo dessa maneira. Você vê a época que ele colocou, né? O saldo que ele colocou inicial, a proposta e o quanto que ele está agora. Então, aqui você vê todo o histórico. Veja que ele começou com 507 no mês 6 e hoje ele já está com 612. Então, ele já fez 120 dólares, tá? Ah, por que ele começou aqui? O gráfico está anterior. Porque você pode mudar de proposta, né? A gente tem várias propostas. Capital 50, capital 100, capital 200, capital 500. Então, ele fez um valor menor e depois foi agregando. Lembrando que quanto maior o capital, menor as taxas aí de operações da corretora. Então, você vai ver esse gráfico. Ele começou com 500, teve a flutuação, nunca abaixou do capital inicial. Isso é importante. Gente, o nosso grau da é bem controlado. E hoje ele está com 620 dólares de lucro líquido. Lembrando que esse gráfico, ele não é dinâmico, não é vivo. Ele sempre atualiza só às 17 horas. Vamos ver aqui o gain em questão de porcentagem. Olha lá. Já bateu 15,63%. Nossa banca fez 70% e ele já bateu 15%. Porque ele não... Esse gráfico não é desde o começo da conta, ok? Então, esse aqui eu queria mostrar para vocês, Tamar, nosso posicionamento no ranking, nossa manutenção em questão de rentabilidade e risco, né? Draw-draw. E algumas das nossas contas de alguns seguidores nossos aí. Beleza? Beleza, tranquilo. Então, o cliente investiu só para recapitular. 500 dólares. Isso. O capital dele aumentou de 15% a 20% em dois meses. Ótimo. Dá até mais, né? Porque ele está com 120 de lucro. Se você pegar 120 de lucro em cima de 500, dá quanto? Aí tem que calcular aí, entendeu? Ah, não. Eu digo por mês. Isso, é. Então, mais ou menos, deu de mais ou menos de 20 a 45. Isso, ele iniciou mês 6, né? Dia 6. Mês 6, mês 7. Tem três meses que ele está na conta. De 500 foi para 600. Perfeito. Então, eu vou parar de compartilhar aqui a tela do Alexandre, né? Alexandre, eu vou passar agora a mostrar os resultados da business também, que o pessoal vai me perguntando. Então, o sinalzinho. A gente mandou gratuitamente 100 sinais e teve uma assertividade de 90% por cima. Sinais em M1, era um par de moedas BTC ou ECD. E em M5, mandou 37 sinais, teve um resultado de assertividade de 90%, até quase 90%. Tá, excelente. Lembrando, eu vou deixar todos no grupo, vou deixar tudo aqui no link. É isso. Fernando, quer passar mais alguma informação, falar algo mais? Lembrando, né? Que a gente também está trabalhando com aprovação de mesa proprietária, gestão de mesa. E aí, quem quiser também conhecer mais sobre esse mercado, que é muito bom, a gente também está aí à disposição, tá? Perfeito. Então, adentro aí, tá, Tamar? Sobre a mesa, vou mostrar para vocês um dos sacos das nossas contas, tá? Quanto é o lucro que rende uma mesa? Lembrando que a mesa tem suas gestões, mas a média é de 300 até 600 dólares. Estou com um saco aqui de uma das nossas contas aqui, da TFT, tá? Então, está aí o certificado mostrando para vocês, tá? Quando o Saga, quando faz o pagamento, eles geram esse certificado. E o pagamento é feito em 33 dias úteis. A gente tem mesas na FFX, na TFT, na Infinity, na Nova. Quer saber mais sobre a aprovação e gestão dessas contas, dessas rentabilidades que são quinzenais, né? Essas médias, de 300 a 600 dólares para uma banca de 50K, tá? É só procurar nós aí nos nossos meios de comunicação. Fechou? Perfeito. Alexandre, obrigado. Obrigado, é isso. Obrigado, galera, que assistiu até o final. Deus, até o próximo vídeo. Até mais.